Tudo bem, pessoal? Meu nome é Raul e eu vou dar continuidade, o modo diagrama, falando sobre conexão. E, pô, conexão é extremamente importante, né? Uma vez que você necessita interligar um tubo ao outro, fazer derivação, né? Precisa desviar o fluido para um outro ponto, fazer uma curva acentuada, fazer uma transição ali de rede, aí coloca uma conexão. Então, a gente, obviamente, vê bastante nas redes. Então, e com as informações que a gente tem no diagrama, a gente consegue identificar, antes de descer na praça de máquina, qual é o tipo de conexão. E para fazer pedido também ajuda bastante. Então tá, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, para quem não viu essa imagem das aulas anteriores, eu retirei do diagrama, da parte do canto superior, depende do layout, né? Do diagrama, mas normalmente tem essas informações. E nesse vídeo eu vou tratar das conexões. Já falei sobre o pipe, a parte de system, e vou falar das conexões. Aqui a gente vê soquete, welding, flange, sliver. E esse aqui seria o tipo, o standard. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o que seriam esses padrões de ANS, ANS, DIN. Então tem um vídeo anterior, tá aqui na descrição, e tá falando bem legal sobre isso. Então tá, pessoal, as conexões são basicamente divididas em três. Claro que tem várias outras, mas as que são mais observadas são essas. Eu vou falar um pouco de cada uma delas, e dando mais prioridade essa de flangeado. Então tá, pessoal, começando aqui pela soquete welding, que seriam as soldadas, né? Aqui tem essa imagem, esses pretos aqui seriam a solda, tá, pessoal? E aqui tem o tubo, né, passante aqui dentro da conexão com a solda, interligando eles. Aqui tem uns tipos, e eu vou trazer outra imagem que tem mais tipos de conexões, pra que vocês consigam associar melhor. Então aqui, pessoal, a gente tem um T, esse aqui é um T com redução, essa é uma união, esse aqui é um cotovelo de 45, esse aqui é de 90, aqui é uma luva ou meia-luva, não dá pra saber, né? Teria que olhar pra poder saber. E aqui a gente tem um tampão. Uma curiosidade, gente, a diferença de tampão e bujão, é que o tampão, a rosca é interna, e o bujão, a rosca é externa. É tanto que garrafa, a gente tampa, ela tem uma tampa, a rosca é interna. Então esse aqui é um tampão. Continuando, a gente tem uns rosqueados, que são bem parecidos com os soldados, porém eles têm a rosca interna. Como a gente pode ver aqui, todos eles têm a rosca interna, que o tubo também tem uma rosca externa, né? Como se fosse um macho, que vai ser rosqueado na conexão. Aqui seria a foto, vocês veem que é bem semelhante às soldadas, porém internamente tem a rosca. Eu não vou tratar sobre o tipo de rosca, NPT, BASP, porque a gente já tem um vídeo falando sobre. Tem um link aí na descrição também, vocês podem acessar, que a gente tem um vídeo falando sobre no canal. E nós temos as conexões de compressão, também conhecida como hermetto. No caso, a anilha é comprimida ao tubo, ela não se movimenta aqui, ela está fixa, está comprimida aqui. E a porca que vai levar o tubo à conexão, aproximando e estabelecendo a vedação. Aqui a gente tem outro exemplo, que aqui seria um T, e esse aqui é uma união. E os flangeados, esse aqui eu vou especificar um pouco mais, que normalmente o pessoal não tem muito conhecimento sobre os tipos que existem. Aqui a gente tem um cego, que é bem clássico, ele é usado no final da linha para isolar o término do processo. Aqui a gente tem o de encaixe para a solda, que o tubo entra aqui e é realizado uma solda. Do mesmo jeito das conexões, por não ser possível ter uma solda interna, esse aqui também não é usado para alta resistência e temperaturas. Aqui a gente tem o lap join, que seria o solto. Ele tem uma pestana, a pestana é soldada ao tubo. Aqui, pessoal, ela é soldada ao tubo. E nisso, o flange fica solto. E aqui teria parafusos ou prisioneiros que prenderiam ao outro flange. Esse aqui, ele é muito bom por dar uma mobilidade maior a redes que não é necessário altas temperaturas e pressões. E a gente vê muita água salgada. Aqui a gente tem o sobreposto, que diferentemente do encaixe para a solda, esse aqui é permitido dar dois pontos de solda. Ele tem dois filetes aqui de solda. Então, isso traz uma maior resistência, temperatura. E o roscado, bem parecido com as conexões roscadas, que o tubo macho aqui, com a rosca externa, vem nele que tem uma rosca interna que faz essa vedação. E nós temos o tipo pescoço. E esse flange, por ter a solda aqui, ele tem menor chance de causar trincas. Então, ele é o melhor flange de maior responsabilidade para a temperatura, fluido, porque ele diminui as áreas de tensão da solda. Porém, ele é caro, porque essa parte aqui é maciça, ela não é cônica, que é maciço. Então, é preciso de mais material para fabricar ele. Então, ele tem um tempo maior de usinagem também, tornando mais caro. Porém, com maior responsabilidade. Então, é isso, pessoal. Tem vários outros tipos de conexões, mas eu trouxe aqui as mais usuais, que são aplicáveis e, consequentemente, mais vistas em diagrama. Talvez esses nomes em inglês, talvez trouxessem um pouco de dificuldade na hora de observar o diagrama e espero que tenha facilitado aí na leitura. Então, tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.